1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fala meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo Vamos lá galera, hoje O bate-papo vai ser sério pessoal É o seguinte, eu acho que o que eu vou Conversar com vocês aqui hoje, eu acho que É um assunto que tá rolando no YouTube Eu como criador de conteúdo Eu acho que uma pessoa Que tem as minhas opiniões, eu tenho um canal E eu posso estar falando o que eu acho Lembrando que tudo que eu vou falar Aqui no vídeo é a minha opinião O que eu acho Tá rolando a polêmica, acho que todo mundo Tá sabendo do Júlio Cossiello Que rolou aí dia 30 Um post que ele fez no Twitter E hoje o Nando Moura Se pronunciou, fez um vídeo no canal dele também Acho que assim, são duas pessoas Maravilhosas, são duas pessoas Cada um tem o seu ponto positivo Seu ponto negativo, ninguém é perfeito galera Então, para quem não sabe Antes de começar esse vídeo Deixa seu like Para estar fortalecendo o canal Se inscreve no canal, tem vídeos diários Aqui no canal todos os dias Vídeo todos os dias, meio dia E às 18 horas tem vídeo no canal Demorou? Me sigam nas redes sociais E vamos lá galera, é o seguinte Vou estar dando a minha opinião Lembrando, tá? Isso que eu estou falando é o que eu acho, tá? Seguinte, para quem não sabe Vamos lá rapidinho Vou estar só mostrando para vocês aqui Eu acho que as coisas que eu tenho para falar São boas E acho que tudo que está acontecendo Acho que a gente fazendo um resumão É bem legal o que está acontecendo Vai vendo Esse aqui foi um comentário Que o Júlio Cossiello fez no Twitter dele Foi dia 30 Inclusive ele já até apagou esse Twitter Mbappé conseguiria fazer uns arrastões top na praia Tipo um jogador Obrigado para quem não sabe Ele é... Como é que fala? Ele é um... Um jogador de futebol E simplesmente estava rolando um jogo Ele pegou Estava rolando um jogo da França Ele pegou e fez esse comentário Comentou lá no Twitter Só que assim, mano É... O sanguessuga, tá ligado? Aquele... Sabe aquele pessoal que é manipulador A mídia Esse povinho que agora Fala Ah, eu faço o bem Eu faço isso Tudo bem, galera A gente sabe que todo mundo está fazendo o bem hoje em dia E acho que é isso que eu tenho que fazer Querendo ou não O que aconteceu com eles Ele fez um comentário Que na minha opinião, tá? Na minha opinião Não foi um comentário racista Ele não é racista, velho Se você para pra pensar Claro Eu não sou negro Mas eu me coloquei no lugar da pessoa, tá ligado? Eu vou falar um negócio Vou deixar um negócio bem claro aqui pra vocês Hoje O meu melhor amigo O meu melhor amigo que eu tenho Tem convicção Eu falo de boca cheia, mano Entendeu? Meu melhor amigo hoje É um negão Entendeu? Mano É o melhor negão O cara é maravilhoso, mano E aí se eu não chamar ele de negão, tá ligado? O cara é meu parceiro, mano Ele é meu irmão Cada gente se respeita A gente gosta um do outro A gente tem um vínculo de amizade muito massa Inclusive ele foi o meu chefe Onde eu trabalhei Foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida E hoje é meu melhor amigo Tá ligado? Só que Só quem tem um amigo Quem tem convivência E que sabe Do que eu estou falando Só que assim, mano Eu acho que ele não fez um comentário racista Tá ligado? Ele fez um comentário Ele apagou Ele pediu desculpas Vocês vão ver Esse aqui é um vídeo O canal dele colocou ignorância O vídeo já tá com 4 milhões de visualizações O canal dele Vai vendo o que ele falou Vai vendo O que tá rolando por aí Eu sei que vai ter gente Que vai ver esse vídeo E já vai querer me xingar Mas calma Eu peço por favor Que você assista E que deixe eu me posicionar primeiro Eu tô aqui consciente do meu erro Eu não quero tentar ter razão Ou querer debater pela razão Em cima de alguma coisa Que realmente eu não tenho razão nenhuma Bom, mano O cara já bateu a real Ele tá sendo sincero Falando que ele cometeu um erro E ele tá pedindo desculpa Então, é Isso aí é um ponto importantíssimo Tá ligado? Então eu acho assim Se ele errou Ele vai fazer alguns comentários Que realmente ele já fez Alguns twitters É... Ofensivos Racistas Algumas coisas relacionadas a isso Mano No começo da idade do cara Tá ligado? Então eu acho que todo mundo erra Só que eu acho que o importante Que eu acho que O que eu tô vendo Tô sentindo hoje É que a galera tá mudando, velho O pessoal Tá tendo consciência Que tá fazendo as merdas E tá vindo com o que ele tá fazendo Ele O Cauê Moura Os caras tiveram Foram lá Falar Não, eu errei Desculpa Isso eu acho que é o importante A pessoa ter consciência Que ela tá fazendo errado Entendeu? Não é tipo A mídia Bruno Galhasco A esposa A galerinha que Ai, hoje eu faço bem Ai, eu sou isso Eu sou... Mano Tá certo Vocês estão certos Só que, mano Ninguém é perfeito, velho Ninguém é um anjinho A gente erra A gente é ser humano O importante É o que ele tá fazendo É a consciência Que, porra Realmente eu errei, velho Me desculpa E não fazer mais, tá ligado? Isso aqui que ele fez, velho Pô, poucas pessoas fazem Bate o peito E se põe a cara Igual ele fez, tá ligado? Vai vendo aqui Beleza Resumidamente Tava rolando o jogo Da França O jogador correu Do campo de defesa Até o ataque A 32 km por hora Mano, o cara correu Pra caralho, velho Eu fiz um comentário Muito zoado Muito mal explicado E gerou toda Essa confusão Que você tá vendo agora Eu tentei me referir A velocidade dele E o comentário Foi tão infeliz E mal explicado Que acabou Ofendendo algumas pessoas Tá ligado? Tipo, sei o que ele falou Galera, depois vocês vão no canal E assistem o vídeo todo Deixa eu só ver se é essa parte Aqui agora No que a gente tem Ela tá no nosso caráter Aqui, ó Eu nasci em berço de ouro Eu vim do nada A coisa mais importante pra mim É a minha criação E humildade E eu aprendi que a humildade Ela não tá no que a gente tem Ela tá no nosso caráter E quem me ensinou isso É minha mãe Eu me sinto envergonhado Em ter decepcionado ela Eu entendo Eu entendo completamente O porquê Que isso tudo tá acontecendo E eu não precisei Pensar duas vezes Pra sentar aqui Me posicionar E pedir desculpa Por todos esses erros Resumindo Galera Ele fez um vídeo Pedindo desculpa Por tudo que ele fez Tá ligado Vai no canal do cara Vai lá no canal do canal Ele assiste o vídeo do Cauê Ou o vídeo do Júlio Tá ligado É um vídeo muito massa Eu acho que Ele vai explicar Tudo que aconteceu Beleza Primeiro passo O cara foi lá Viu que ele fez a cagada Pediu desculpa Muito massa A parte dele Parabéns Você é o cara Você se expôs Pediu desculpa Acho que esse é o passo Tipo o que você tá fazendo Você tá abrindo o leque Pra muita gente Que tem vontade De fazer o certo Ajudar E não tem as moral Então vocês estão de parabéns Tá ligado Vai vendo agora O que que o O Cauê Isso aqui Detalhe O do Júlio Foi ontem Ele postou ontem Esse do Cauê Que foi hoje Hoje Já tá com Já deve estar com Quase 700 mil visualizações Ou 8 Sei lá Ou mais A hora que eu soltar Esse vídeo Vai vendo aqui Eu fiz merda No canal dele Segundo no em alta Hoje Tá começando mais um giro De quinta E a notícia Hoje sou eu Internet Eu fiz merda Pra caralho E eu tô aqui Pra falar um pouco Sobre isso Sobre eu ter sido Um cara extremamente Escroto E insensível E Inconsequente No passado Eu quero comentar Sobre isso Porque Acho que Não tem nada diferente Do que eu posso fazer agora Ficar quieto nesse momento Seria Péssimo Covarde né Vai ficar quieto né mano Você foi o cara Não seria da minha índole Eu tô aqui pra Realmente tentar esclarecer Algumas coisas E Enfim Me explicar Quando Estou Polêmica com o Júlio Esses dias No final de semana Eu acredito que Muitos influenciadores Assim como eu Pensaram Será que eu devo Dar uma olhada Nos meus tweets antigos Será que em algum momento Eu posso ter falado Alguma besteira Que hoje ia ser levada Como Enfim Hoje não né Que foi uma besteira Em qualquer momento da história Mas que hoje Existiria Enfim Uma vigilância muito maior Ainda bem né Claro Ainda bem que as pessoas São muito mais conscientes Eu achei que não Eu simplesmente falei Nada a ver Eu nunca falei Esse tipo de besteira E foi um ledo engano Foi um erro crasso Tá aí galera É o seguinte mano Eu não posso ficar colocando muito aqui O vídeo da galera Mas Passa lá Vou deixar o link Na descrição Dos dois vídeos Dos dois caras São os caras Tá ligado Então eu acho que é o seguinte Hoje em dia A internet A mídia É muito fácil Você vir atacar a pessoa Você xingar ciclano Você xingar tal pessoa Você acusar alguma pessoa A gente Que realmente Tem amigos negros A gente sabe O que realmente Eles ainda passam Hoje no Brasil Tá ligado A gente sabe Que hoje ainda existe Muito racismo no Brasil Muito Só quem tem um amigo E convive Tá ligado Eu trabalhei no ambiente Onde tinha várias pessoas negras E geralmente As pessoas são vistas De outros olhares Tá ligado Eu vi um vídeo muito massa Hoje no Youtube Eu vou tentar trazer depois No próximo vlog Que eu vi Eu nem conhecia Essa pessoa velha Ele fez um vídeo Fantástico velho Até na real Ele é negro Falando sobre o que ele sente Na pele Como é que é Porque ele tem uma Hoje ele tá bem de vida Tá ligado Só que mesmo a pessoa Tendo com uma roupa boa O cara tendo um carro bom Ele é visto com maus olhos Tá ligado Isso é ridículo velho Isso é ridículo O que algumas pessoas Ainda fazem hoje no Brasil Isso é no Brasil Ele citou Que ele viaja muito Ele mora também fora Tá ligado E ele citou Que nos Estados Unidos Várias pessoas negras Tem vários cargos fantásticos Estão em vários lugares Tipo Tomando conta Aqui no Brasil não tem Você não vê pessoas influentes Tá ligado Tipo É minoria Então assim Infelizmente O brasileiro ainda faz Muita sacanagem Muitas pessoas Só que acho que Isso tá acabando O importante É a gente Tentar fazer o bem A gente expor isso pra fora E ajudar Quem tá do lado A gente não sabe O que algumas pessoas Não são negras A gente fala cadeirantes Pessoas idosas As pessoas lésbicas Enfim Acho que várias pessoas A gente não sabe O que cada pessoa Tá passando ali Enfrenta algum tipo De preconceito Então Só queria expor O que eu achei Acho que nenhum dos dois Cometeu Acho que Na minha opinião O que ele falou ali Naquele ato Não foi Um ato de racismo Na minha opinião Ele fez um comentário Como ele falou Nada a ver Falou por brincadeira A gente falaria Que a gente tem um amigo Tá ligado Brincaria Isso foi uma brincadeira Não foi Claro Ah uma arrastão A gente sabe que arrastão Geralmente as pessoas fazem Pra tá roubando Enfim Eu acho que A intenção dele Não foi falar isso Mas o que eles fizeram O Júlio e o Cauê Acho que é o primeiro passo Pra muitas pessoas Se exporem E ajudar Tipo assim A gente não tem que ficar Indo pela mídia galera A mídia Os manipuladores Os sanguessugas Tá ligado Tem muita gente que gosta Tipo Várias pessoas fazem merda Aí eles acham Uma pessoa Uma Você fica Vai em cima daquela pessoa Igual o Carniz Vamos ali em cima Ali ó Vamos fuder Aí vai em cima do cara Tá ligado Sendo que várias pessoas Tão fazendo a mesma merda Então assim Essa é a minha opinião Espero que vocês Compartilhem esse vídeo aí Mano Vocês foram fantásticos Parabéns para os dois Se expor Falar a real Falar o que tá acontecendo Pedir desculpa Acho que esse é o primeiro passo Demorou? Um abraço pra todos Deixa o like Muito obrigado Valeu E até os próximos Um abraço pra todos